Desde o mês de agosto, Angela está em tratamento contra o câncer. Para ela, esse momento, com o café da manhã, se transforma com a presença dos voluntários. É uma alegria, né? Porque a gente está aqui tenso, a gente vai pegar veia, a gente fica tensa. Mas com esse movimento, a gente até esquece. O café acontece semanalmente, mas este teve um clima especial pelo Natal. Esse casal veio de Marataízes, no litoral sul do Espírito Santo. Se dizem mais motivados durante o tratamento com esse acolhimento. É coisa boa, né? Extrair mais. Ajuda no tratamento? Ajuda mais. Ele fica mais animado. Os voluntários estão, desde o início da ação, se doando para quem mais precisa, os pacientes com câncer. Alguns dos voluntários viveram esse drama de perto. A gente chega a fazer esses trabalhos por dores pessoais, por pessoas que a gente perde, conforme aconteceu comigo. E também por querer fazer o bem, independente do motivo da doença, do projeto. Então, esse projeto que me convidaram a fazer, eu abracei com amor, com um pouco de dor. E hoje é só alegria. E eu quero que seja há muitos e muitos anos, cada vez maior. Para mim, assim, foi muito bacana. Gratificante demais. Porque a gente escuta histórias aqui, a gente sai um pouco do nosso dia, né? E escuta umas histórias que você, eu acho que dá mais ânimo, né? De você voltar para o teu dia a dia. Uma equipe trabalha diariamente para atender essas pessoas que chegam a Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo. Estão à disposição desses pacientes os mais modernos equipamentos, serviços de diagnóstico e tratamento do câncer. Para nós, para os médicos, para toda a equipe, tem um retorno muito positivo para o paciente e favorece o tratamento deles, sem dúvida. Em média, passam por aqui 50 pessoas por dia, vindas de várias cidades do sul do Espírito Santo. Eles ficam aqui no setor de Oncologia de 40 minutos até 4 horas, recebendo a medicação. Por isso, o trabalho desses voluntários é de extrema importância para estimular esses pacientes que lutam pela vida. São pacientes mais simples, muitas vezes chegam aqui, acordaram de madrugada, não tomaram seu café da manhã ainda. Então, se sentem muito bem de ter esse acolhimento, esse calor humano, né? Que o café traz. E o café, aprovado por todos os pacientes da quimioterapia. Para mim é ótimo, né? Os voluntários servem o café até para quem está na recepção do serviço. E garantem, o trabalho é muito bem recompensado. Para a gente significa muita coisa. Às vezes as pessoas falam que a gente vem aqui e faz um bem incrível ao paciente. Quando, na verdade, a gente leva uma energia e um amor muito maior. É energia renovada todos os dias para a gente.